É possível confiar nesse jogo depois do que foi Resident Evil 3 de 2020? É isso que a gente vai ver agora. Eu nem digo muito por mim, apesar de eu ter o esculachado na análise que eu fiz no canal, mas sim pela quantidade de pessoas que ficaram simplesmente indignadas com o que esse jogo foi. Nas redes sociais, toda vez que a Capcom postava alguma coisa, tinha alguém nos comentários cobrando que eles lançassem atualizações com os vários conteúdos do original que faltaram. Isso aconteceu tanto que surgiram rumores na internet de que uma edição Nemesis, ou até uma versão do diretor, apareceria. Outros fãs, ao invés disso, decidiram eles mesmos criarem o verdadeiro remake. Mas a triste realidade é que Resident Evil 3 foi finalizado exatamente da forma que a Capcom planejou, estando plenamente ciente de que era um produto insatisfatório. Não é à toa que Resident Evil Resistance foi lançado junto com ele pra justificar o preço cobrado. É óbvio que isso abalou a confiança de quem se decepcionou com esse fato. Porém, apesar da Capcom já ter tido fama de mercenária no passado, a postura dela mudou muito nos últimos anos e ela reconheceu que pisou na bola. Mas como assim reconheceu? Qual é a prova disso? E o que isso significa pra Resident Evil 4? Pra entender isso, a gente tem que ver como a Capcom funciona por dentro. Por mais que pareça um pouco óbvio, muitos não sabem que os jogos da série Resident Evil geralmente são feitos por equipes diferentes. Os que desenvolveram Resident Evil 7, por exemplo, não foram os mesmos que fizeram Resident Evil 2 e nem mesmo Resident Evil 3. Então, vamos do começo. Em primeiro plano, a Capcom possui, no Japão, a divisão de desenvolvimento número 1, onde estão as suas equipes mais competentes e com as franquias mais importantes, como Monster Hunter, Street Fighter, Devil May Cry e Resident Evil. Geralmente, ela também tem outra pra projetos mais excêntricos e pra criação de novas propriedades intelectuais, como o caso de Pragmata. Para Monster Hunter e Resident Evil, que são as marcas mais lucrativas da empresa, ela distribui mais funcionários pra que mais de um projeto de cada uma dessas marcas possam ser desenvolvidos simultaneamente. Olhando apenas pra Resident Evil, após 2015, a sua equipe se dividiu em duas, ficando uma responsável por Resident Evil 7 e a outra por Resident Evil 2. Ainda assim, é claro que as duas trocavam experiências e até mesmo pessoas constantemente, até porque a ARRI Engine ainda estava em sua fase inicial. Quando Resident Evil 7 foi lançado em 2017, a sua equipe passou a trabalhar nas DLCs e depois partiu pra criação de Resident Evil Village, enquanto a equipe de Resident Evil 2 prosseguia pra lançá-lo em 2019. Mas então, se as duas equipes de Resident Evil dessa divisão estavam ocupadas, quem diabos desenvolveu Resident Evil 3? A resposta é uma prova de que a Capcom não o considera um jogo tão importante quanto os outros. Além de seus times principais da divisão número 1, ela possui subsidiárias e outros estúdios parceiros para apoio e para projetos menores, como remasterizações, jogos multiplayer de baixo orçamento, etc. Porém, mesmo Resident Evil 3 sendo um título numerado, um dos principais da série, ela decidiu entregá-lo pra três estúdios secundários, sendo eles M2, K2 e Redworks. Dando nome aos bois, não se tem muita informação sobre a Redworks, apenas que o diretor do remake de Resident Evil 3 vem dela, sendo ele Kyohiko Sakata, um veterano da Capcom programador do primeiro Resident Evil, de 1996. No entanto, essa foi a primeira vez que ele ficou encarregado de dirigir um jogo. K2 foi o estúdio que majoritariamente trabalhou em Red 3 Remake, e é aqui que as coisas ficam um pouco preocupantes. Esse estúdio geralmente serve de suporte nos principais jogos da Capcom, mas entre os jogos que eles mesmos desenvolveram, estão alguns dos piores da série Tenchu e Samurai Shodan, além deles terem sido os principais desenvolvedores de Umbrella Core. Complicado, né? Por fim, M2, um estúdio formado em 2016 por Tatsuya Minami, também um veterano da Capcom, que atuou como produtor de Resident Evil 3 Remake. Pode-se dizer que ele foi o líder do projeto. Já o Resistance foi feito por um outro parceiro, que é o Neil Bards Entertainment, mas ninguém liga pro Resistance, coitado. Os quatro até receberam apoio da divisão número 1, mas ela já estava ocupada o suficiente com Resident Evil Village. Segundo os vazamentos divulgados pelo site Video Games Chronicle, antes mesmo de Resident Evil 3 ser lançado em abril de 2020, a Capcom já estava encaminhando a produção do novo Resident Evil 4, o colocando sob responsabilidade do estúdio M2. Eles devem ter pensado Mas aí, o jogo lançou, foi um fiasco se comparado ao 2 de 2019, e as coisas começaram a apertar. Pra Capcom, talvez, a situação nem estava tão ruim, pois o jogo continuou vendendo bem, apesar das críticas. Mas a M2 se sentiu intimidada com a repercussão. Ela decidiu que faria o novo Resident Evil 4 estritamente fiel ao original, o extremo oposto da abordagem de R3. Resultado, a Capcom deu um chutão neles, pois ela não queria um jogo assim. Então, o projeto foi totalmente assumido pela divisão número 1, com uma equipe formada majoritariamente pelos desenvolvedores de Resident Evil 2. Essa informação sobre a troca de equipes não só veio através de vazamentos no ano passado, como também foi divulgada pela própria Capcom pelo comunicado de imprensa de R4 Remake. Ou seja, ela fez questão de informar que ele está sendo feito pelos criadores de seu jogo recente mais aclamado, e não pelo mais odiado. Portanto, se esse era o seu medo, pode ficar tranquilo. Resident Evil 4 Remake era pra ser, mas não foi desenvolvido pelos mesmos que fizeram o 3 Remake. Isso me deixou muito feliz. A equipe que produziu o R2 é certamente a mais competente lá dentro da Capcom, e eles sabem o tamanho da responsabilidade que é refazer um jogo desses. Não apenas isso, eles sabem muito bem como balancear o horror com a ação. Fora isso, é válido mencionar que foi a própria equipe de R2 que definiu que os remakes usariam a câmera acima do ombro que R4 popularizou, e que eles também implementaram no R2 o sistema de dificuldade adaptativa, que foi introduzido na série pelo 4. Ou seja, eles usaram, e muito, R4 como referência pra modernização de R2, e essa é a prova de que eles são as pessoas certas pra esse projeto. É por isso que nós teremos um Resident Evil 4 que nós nunca imaginávamos que pudesse existir. Mas não é apenas isso. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter assistido ao especial do renascimento da franquia daqui do canal. Caso você não tenha, vai passar no final desse vídeo. Nele eu falo o quão conturbado foi o desenvolvimento de Resident Evil 4 e o quanto ele teve que mudar diversas vezes. Mas de modo geral, o seu conceito inicial, além da primeiríssima versão que se transformou em Devil May Cry, seria puramente um survival horror pesado e assustador, ainda mais que todos os anteriores. No entanto, já que a Capcom tinha fechado aquele terrível acordo de exclusividade com o Nintendo GameCube, as vendas de Resident Evil 0 e do remake do 1 foram insatisfatórias, o que forçou Shinji Mikami a distanciar Resident Evil 4 do horror e a adicionar muito mais ação pra que ele fosse mais apelativo ao público geral. E com o grande sucesso que ele foi, aquele conceito aterrorizante caiu no esquecimento. Até que a internet foi crescendo, as pessoas foram descobrindo, os fãs tentaram recriá-lo e o apelidado Resident Evil 3.5 se tornou uma lenda que muitos de nós queríamos jogar. E se eu te disser que Resident Evil 4 Remake vai ser o mais próximo que nós vamos ter disso? O trailer já mostrou, se trata de uma releitura muito mais sombria e visceral que lembra muito a apresentação inicial de Resident Evil 2 Remake, algo familiar que ao mesmo tempo consegue ser misterioso e diferente. Com ele, já dá pra perceber diversos elementos que lembram a versão cancelada de Resident Evil 4, como a ambientação que resgata as cores mais azuladas durante a noite, o novo visual da Ashley, que é muito semelhante à roupa que ela teria antes, e até mesmo a jaqueta do Leon, que é mais similar à dessa versão antiga do que a que ele usa no 4. Quem sabe, com os próximos trailers, apareçam ainda mais elementos resgatados dela, mas o mais importante é a essência do horror, que vai trazer um ar totalmente fresco pro jogo. Por mais que a decisão que a M2 tomou de ser extremamente fiel ao original pareça ser a correta, eu explico o porquê de não ser o caso de Resident Evil 4. É agora que eu vou ser caçado na rua, mas calma, me escuta. Fora o fato da M2 não ter alcançado o mesmo padrão de excelência da divisão número 1, não existe motivo pra refazer Resident Evil 4 se não for uma reimaginação. Qual é o ponto de você refazer um jogo exatamente da mesma forma, sendo que ele é plenamente jogável hoje em dia, e teve inegavelmente um impacto revolucionário na indústria pela forma que ele foi concebido em 2005? O problema de Resident Evil 2 e 3 é que eles foram reimaginações de jogos muito antigos que não são plenamente acessíveis pro público geral, servindo mesmo que não intencionalmente no mercado como substituições ao invés de alternativas, o que os torna insuficientes em um certo nível. Até por isso que eu acho um grande erro a Capcom não lançar os originais pras plataformas atuais de alguma forma. Mas o novo Resident Evil 4 pode ser o mais bem sucedido entre eles justamente por ser uma experiência propositalmente diferente que não vai anular a presença do original, que tá disponível em todas as plataformas possíveis. E eu acho que esse é o caminho perfeito. Um jogador novato dificilmente iria se adaptar à jogabilidade do R2 e 3 clássicos, mas ele facilmente se adapta à Resident Evil 4, que precedeu boa parte dos jogos em terceira pessoa de hoje em dia. Não é à toa que ele é talvez o mais popular de toda a franquia em diversos lugares, especialmente no nosso país. O original é eterno, é grandioso demais pros videogames historicamente falando pra ser substituído por uma nova versão. Por isso, muitos não queriam que um remake fosse feito. Eu também acho completamente desnecessário. Mas o ponto é que ele vai ser uma outra abordagem. As pessoas criticaram a Capcom por anos por ela ter relançado o R4 de todas as formas possíveis, mas agora querem um remake exatamente igual. É meio contraditório, não acha? Eu gosto muito do R4, muito mesmo. Mas tem diversas coisas nele que, se a gente para pra pensar, não são realmente relevantes pra experiência, e que pra alguns foram até pontos muito negativos que só atrapalharam. O próprio Shinji Mikami espera que o remake seja diferente, especialmente em sua história. Não me entendam errado. Eu não tô dizendo que isso é uma desculpa pra cortar conteúdo. É óbvio que tem que manter os personagens, os inimigos icônicos. Mas eu não acho que nós devemos esperar que ele siga a mesma estrutura, tendo tudo exatamente igual, além de visuais mais bonitos. Se fosse assim, não teria porquê o remake existir. Os próprios fãs já criaram o projeto HD que restaura R4 por completo. O resultado é belíssimo. A Bluepoint, por exemplo, que fez os remakes de Shadow of the Colossus e Demon's Souls, os criou exatamente iguais em estrutura, porque os originais não estão disponíveis no PlayStation 4 e 5. Se eles tivessem versões remasterizadas, como é o caso de R4, não teria muito sentido eles existirem. Uma coisa é um jogo feito na década de 90, e outra completamente diferente é um jogo feito depois de 2005. O salto tecnológico foi muito significativo. As melhores partes do original são, sem dúvidas, as mais aterrorizantes, como a própria Vila dos Ganados com o Doutor Salvador, e fiquem tranquilos que ele não vai ser cortado porque a divisão número 1 postou essa foto em comemoração do anúncio, as plagas durante a noite, o Garrador, a batalha contra o Verdugo, o encontro com o Regenerator. Agora, imagina essas partes potencializadas pelo foco do jogo ser o horror. Só toma cuidado com os rumores que você lê na internet, aqueles de que a Capcom vai cortar o Krauser e o Salazar não tem nenhum fundo de credibilidade. Sério, não fiquem sofrendo por antecipação de coisas que vocês ouvem da internet. É válido mencionar que é bem provável que o remake não venha com a campanha da Ada, a Separate Ways, no lançamento, pelo fato de não ter sido assim no original. Quando ele foi lançado pela primeira vez no GameCube, em janeiro de 2005, ele não tinha a Separate Ways. Ela só foi adicionada na versão de PlayStation 2, que lançou em outubro de 2005, nove meses depois. Considerando que hoje em dia é muito mais caro produzir jogos, pode apostar que essa campanha só vai ser lançada depois. Já os outros modos, o Mercenários e o Assignment Ada, já existiam na versão de GameCube, mas eu honestamente não imagino que eles farão o Assignment Ada por ele não ser Canon, o que seria trágico pra quem gosta. A Capcom tá na melhor fase de sua história por justamente ter passado a observar seus erros e aprender com eles. Falhar nesse momento seria botar tudo a perder. Eles simplesmente não podem falhar com Resident Evil 4. Ela também é espertinha, porque vocês acham que ela fez o Village muito inspirado nele, tendo até mesmo o mercador, a maleta e a própria ambientação do vilarejo. Foi tudo uma preparação. Eu boto muita fé que Resident Evil 4 Remake vai ser um ótimo jogo. No site eles dizem que ele preserva a essência do original enquanto apresenta uma jogabilidade modernizada, enredo reimaginado e gráficos vividamente detalhados pra fazer deste o mais recente jogo de horror e sobrevivência. Se for tudo isso mesmo, ele tem tudo pra ser um dos melhores jogos de toda a franquia. Mas isso a gente só vai saber em março de 2023. Essa vez, isso pode ser diferente. Tem que ser.